Deputado Pedro, agradeço o convite de ter a oportunidade de estar presente nessa comemoração. Muito importante que isso fique registrado nos anais do Legislativo de São Paulo, essa história de 100 anos, que com certeza é um orgulho para todos nós, não só para vocês do Paulista e vocês de Jundiaí. Parabéns, deputado, ao Presidente Palhares, minhas homenagens por sua luta, por essa data importante. Wanderlei Pires aqui, quase que no meio desses 100 anos, que começou lá com o Presidente Jones, o primeiro Presidente do Paulista. Então são várias gerações que construíram essa história. Eu trago o meu abraço com o Presidente do Sindicato de Futebol, uma entidade nacional que o Paulista fundou, junto com outros clubes, para que nós tivéssemos uma representação nacional. Isso frutificou, vou desviar um pouco das manifestações sobre o Paulista, frutificou nos contatos com a secretária Nádia Campeã, secretária de Esportes da Prefeita Mata Suplicy, que entendeu a importância dos clubes, que naquele momento estavam sendo considerados o patinho feio do esporte nacional. levou essas mensagens ao Legislativo Federal, através do deputado Aldo Rebello, através do Ministério de Esportes, que está sob o comando do seu partido, o PCdoB, desde o início do governo Lula. E as relações mudaram para se restabelecer a importância dos clubes. Eu tenho dito nas minhas mensagens que instituições desaparecem, empresas falem, fecham, deixam de existir na história da economia nacional. Mas os clubes fazem 100 anos. Poucas empresas nesse país atingiram 100 anos. E essa é a mensagem que o Paulista traz da grandeza dos clubes e do esporte nacional. Parabéns para o Paulista, parabéns para toda a sua comunidade. E, numa homenagem especial ao presidente Palhares, eu quero também fazer um apelo a todos vocês. Seja em cada um de vocês uma mensagem, junto à população, para que se sobe em torno do Paulista e que o transforme cada vez maior, dentro da grandeza que ele já possui. As palavras do presidente Palhares sobre mim estavam envoltas em alguns exageros. Nem tudo aquilo que eu pudesse transmitir, pelo temor da importância do Paulista, um adversário sempre temido por todos aqueles que o enfrentam no campo da luta desportiva. Parabéns, Paulista, parabéns, deputado, Palhares, presidente Pires e toda a comunidade de Jundiaí. Meu abraço. Aliás, o presidente contou-se, especialmente quando o Emerson não é técnico do Palmeiras. Eu nunca vi um treinador gostar tanto de apanhar do Paulista como o Leão. Quando eu estava no Santos, tomou de quatro, com o Palmeiras tomou de um. Deixa eu voltar para o Palmeiras. Não contrate o Leão, porque é sabedor que será que vai perder para o Paulista. Eu fiquei lá 12 anos e ele nunca foi meu treinador. Parabéns.